Vamos passar no pescoço para o cara e ele não deu Ah, os cara estão atirando Posso ir para as facas de RBs? Boa! Eu achei uma arma Eu acho que era um arco Eu peguei a arma dele Eu também, mas não tenho mais bala Mas eu não peguei Ui! Tem um cara ali dentro Deixa eu me abaixar aqui Vou tentar ir lá, tentar matar o cara Pronto, matei um aqui dentro Peguei uma arma Uma munição Ai Ai, estou fazendo arma Deixa eu colocar um Magic Kit Tem uma arma que não está aqui, Leite Sim, já achei uma Piquei Vai lá de boa Não, me levanta, me levanta, me levanta, me levanta, me levanta, vai atrás de Tila aí, gente. Não tem mais magic kit. Porra, mais 5 mil. Tá ficando caro. Tinha que você caiu no chão ou tinha um minho aí? Ah, tinha dois caras ali nas minhas costas quando eu entrei. Ah, claro que na porta ficou baixo. Olha uma pistola 22 aqui. Metei o bichinho. Tem mais aqui. Ah, tem mais aqui. Tem mais um inimigo. Ninguém ouviu, escutei agora. A polícia fugiu como colegas e a station é o nosso. Não come aqui para ajuda. Tudo que você encontrará é a morte. Embaixo tem um cara. Embaixo tem um cara. Minha missão aqui, ó. Entra aí. Não tem mais ouvidos. Seguindo aqui, olha. Em uma missão aqui, ó. Pede a esse cara aqui, ó. O que fala, né? Sai lá embaixo! Eles estão aqui embaixo, né? Ele está aqui embaixo! Pega lá! Alguém que chegou lá! Eu explodi o gás! Acho que deu. Bem aqui em cima do telhado tem uma caixa, pra mim tem um martelo que eu não quis não. Os três de pistola caminhando, né? Quer ajuda, liga pro teletono, né Olga? Vai com o Antônio na sala de controle. Parece que o equipamento está basicamente ok. O poder está ok. A porta que nós entramos, pra mim eu fechei atrás de nós. Eu só me preocupo com a pressão, é muito baixo. Parece que nós temos alguns hidrantes de fogo abertos. Sim, cinco deles. Ei, alguém tem que cuidar disso. Você fez a sua mente? Deixa eu te dizer onde estão, aproximadamente. Nós estamos perdendo muita água. Tchau, tchau. Tchau.